O que eu mais gostava na ESPSEX? Cara, na ESPSEX é tudo muito novo, né? A gente ingressa, pra quem não sabe, a formação do Oficial Combatente de Carreira, ela começa na ESPSEX, então a gente passa um ano lá em Campinas, e de lá a gente vai pra Academia Militar das Águilas Negras, onde a gente passa mais quatro anos. Na ESPSEX é tudo muito novo. Falta tanto tempo pro cara se formar, né? Que a gente nem pensa muito na formatura. A gente nem pensa, cara, é uma coisa de outro mundo, assim, que a formação vai acabar. Falta tanto tempo que a gente nem pensa nisso. Então eu acho que a gente é menos ansioso na ESPSEX. Quando a gente chega na AMAN, a gente entra num quadro de ansiedade, eu acho que muito maior, tá? Então eu acho que na ESPSEX, talvez, eu acho que a formação é um pouco mais leve nesse sentido, psicologicamente falando, porque é tudo muito novo, tá? Então o que eu gostava na ESPSEX era isso, cara. É que parece que a formação era mais leve, psicologicamente falando, porque era tudo muito novo, tá? E a cidade, né? Uma coisa que eu gostava muito, a cidade de Campinas, ela em termos de opções e tudo mais, ela não se compara, né? Pelo menos na minha época, eu não sei como tá hoje, mas ela não se comparava com Resende, né? Resende é uma cidade mais pacata ali e tal. Então eu gostava muito de Campinas, né? Eu saí de Caruaru, cara, eu nunca tinha conhecido uma cidade muito grande assim, a não ser o Recife, né? Então foi muito massa conhecer Campinas, eu achei muito legal isso aí também.